Olha só, pra elevar cada vez mais a sua autoestima, eu tenho uma dica que é muito legal. Falo agora pra você que tá acompanhando o Shop News de Espaço Cláudia Costa. Um ambiente super agradável e que você vai adorar. Inclusive agora no mês de maio, que tá com promoções inacreditáveis. Por exemplo, durante o mês de maio de segunda a quinta-feira, você encontra a promoção em manicure e pedicure por apenas R$ 35,00. Se você quer mais, aqui eles têm atendimento de qualidade e profissionais qualificados também. Você encontra a hidratação da L'Oreal mais escova por apenas R$ 55,00. E ainda você encontra o retoque de luzes por R$ 150,00 e ganha hidratação. E tem o pacote de tintura mais hidratação e escova por R$ 150,00. Luzes a partir de R$ 200,00. E ainda tem mais, você paga no dinheiro ou cartão débito. Venha pra cá e confira Espaço Cláudia Costa. Padre Chiquinho, anote o telefone 3223-3652.